Eu sou o Gustavo, eu sou o Anil, eu sou a Esther, eu sou o Vitor. Nós vamos falar sobre o CarverSuite, que é um conjunto de programas para a criação de documentos, planilhas e apresentações presentes. Ele substitui, por exemplo, o pacote de ferramentas Microsoft Office, que traz produtos similares para a produção de textos, tabelas e gráficos. Os aplicativos do CarverSuite compartilham o mesmo conceito de interface gráfica. O Carver utiliza o formato ODR, que é documento aberto, o que torna seus documentos compatíveis com os programas OpenOffice, LibreOffice e Microsoft Office. Além disso, os aplicativos desses pacotes conseguem ler os arquivos salvos através de outros sistemas. Os principais programas do pacote incluem Calibra Words, que é edição de texto, CarverSuite, que é planilhas e tabelas, e CarverSuite, que é para apresentações de slides. Os programas do Carver apresentam as ferramentas de trabalho e formatação organizadas dentro de abas no campo lateral do documento. Na barra superior da janela, há as opções mais simples para abrir, salvar ou criar um novo projeto. Todos os aplicativos contêm modelos e estilos de documentos para que você possa utilizar, como por exemplo, além de uma série de aplicações que você inclui em seus trabalhos. É possível, por exemplo, aplicar imagens, figuras e objetos a partir de galerias. Os recursos disponíveis nos programas CarverSuite são similares às ferramentas encontradas nos aplicativos Office, mas conhecidas no mercado. E você encontra com facilidade as funções que precisa para criar seus documentos. Nas próximas aulas, iremos falar sobre o Calibra Words, que é o editor de texto da Suite Calibra, sobre o Calibra Sheets, que é o editor de planilhas da Suite Calibra também, e também sobre o Calibra Stage, para apresentação e criação de slides. A iniciativa do Calibra Suite era ser uma nova opção ao Microsoft Office para os usuários do Windows, mas ele também está disponível hoje em dia para os usuários do Windows, através do KDE ou Windows. O projeto KDE é implementar as livrarias KDE presentes no Linux, incorporando-as nas livrarias comuns do Linux. Então, é um dos programas que precisam das livrarias KDE possíveis de serem utilizados no Linux normalmente. Temos também o nosso blog, onde serão postadas dicas e historiagens de como usar o Calibra. E também temos aqui a nossa página no Facebook, então curta. O Linux está na descrição. O Linux está na descrição.